Atletas da Delegação Rondoniense de Kong Fu, Ruxu, realizaram seu último treino dia 9 de agosto, antes da viagem até Campo Grande, onde representarão Rondônia no 17º Interestadual Sul-Mato-Grossense de Kong Fu, que acontecerá nos dias 15 e 16 deste mês. O presidente da Federação Rondoniense de Kong Fu, Ruxu, Davi Brandão, conta mais detalhes dessa competição que está por vir. Nós estamos aqui cedo, realizando esse treinamento, em virtude do nosso evento que vai acontecer nesse próximo fim de semana, o Interestadual Sul-Mato-Grossense de Kong Fu, Ruxu, que vai acontecer lá em Campo Grande, nos dias 15 e 16. Então é interessante o pessoal estar se reunindo para ajustar o jogo dos atletas que vão participar em lutas, e também pela questão de conversar, muitos nunca viajaram, não sabem como é que é, então tem certas regras a serem seguidas para manter uma certa segurança. E já está tudo preparado para sair da Campo Grande? Sim, graças ao apoio do governo, né, do nosso deputado Cleiton Roque, da Seja o Céu, que é a antiga Céu, né, o nosso superintendente Rodinei Paz, que está fazendo um excelente trabalho em prol do esporte. É uma crítica antiga dos esportistas, tem um superintendente, alguém à frente da Céu, que entendesse de esporte. E o superintendente atual é um desportista, né, ele foi um grande goleiro dentro do futebol, né, hoje ele faz ciclismo, ele é um cara ativo, então é bem interessante que ele saiba a realidade do esporte amador. E para os alunos que vão enfrentar, como é que já estão se preparando, todos preparados para essa disputa? Sim, com certeza. O pessoal nunca se está se sentindo preparado plenamente, né, o atleta sempre busca a perfeição o tempo todo. Mas eu creio que a gente vai trazer um bom resultado. Com a delegação bem menor do que essa, que nós estamos aí indo com 25 atletas de competição, nós conseguimos aí o terceiro lugar no Campeonato Sul Mato Grossense. Perdemos apenas para o estado sede, né, que é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Rondônia ficou em terceiro lugar e, salvo engano, foi em 2006 essa conquista. Aí nunca mais participamos e eu creio que agora, nesse momento, né, reunindo esse grupo aí com o apoio das autoridades, a gente vai poder dar um retorno bem legal para Rondônia, né, e quem sabe trazer aí o título, né, apesar que os atletas lá evoluíram muito mesmo, está com um nível de luta muito bom, né, vai ter aí o atleta Johnny, né, enfrentando o nosso melhor atleta aqui, que é o Vinícius, né, que é um atleta que já lutou profissional pelo Clube do Corinthians e hoje está de volta para Rondônia. Essa luta promete, né, vai ser uma luta profissional de sandá que vai acontecer lá. E já está, independente do resultado, vai ser lançada aí a revanche, né, e eles vão lutar em Espigão do Oeste no final do ano no evento de MMA daí. Os dois sabem MMA também, então vai ser um grande confronto aí já para a próxima etapa, né. E aí